Ao lado do Diogo e do André. Sim, todos, rapazes e raparigas. Diogo e André já nomeados. Quem é que vai? Os rapazes vão contra os rapazes, percebam bem. E as raparigas contra as raparigas, sim? Ah, ah. Perceberam isso? Mas raparigas têm nenhum raparigas. Há uma expulsão só para raparigas. Não, não, não. Estou a dizer antes. Aquelas que estão nomeadas, estão nomeadas. As raparigas agora, essas que estão aí na sala, vocês, nomeiam rapazes. Ah, ok. Ok? Eu vou contra-lhe a empresa. É para nomearem rapazes. Rapazes. Só nomeiam toda a gente, nomeiam rapazes. Já está? Vamos a isto? Sim. Não. Só nomeiam rapazes. Não, não são todos a nomear os rapazes. As raparigas já temos. Pouza e as Ardózias. Vamos a isto, vamos começar, André. Vamos a nomear a Fábio, uma pessoa que eu me dou. Não sou da minha zona, não queria nomear ele. Sim. Mas tenho que nomear. E Bruno? Eu, Fábio e Tereza. Cada vez que tenho menos ligação cá na casa, comunico com ele e passo menos com ele, mas passo mais ou menos com os rapazes. Cláudio A. Tereza, por estratégia, nomeio Cláudio. O que Cláudio? Porque ele vai à chapa, por isso. Eu dou-me com todos os rapazes, sei que ele não vai à chapa. Cláudio, a gente já conhece essa desculpa, mas é sempre boa. Cláudio. Fábio e Tereza. Já has certificado? Ou já has certificado? Já estás certificado, sim. Acho que já tens a afinidade. Diogo. Cláudio. Cláudio. Também acho que já estás certificado, não, Diogo? Pronto. Fábio. Claudinho. O Cláudio. E agora o Luís, não é? É que eu vou vendo pouco a pouco. Quem é? Bruno. Bruno. Por quê? Não tenho uma real razão, apenas. Dou-me bem com todos. E tem que nomear. Não tive a oportunidade, portanto tinha que nomear alguém. Foi por exclusão de paz. Mas agora é o Nuno. É isso. Que vai nomear o Fábio. Tem que manter. Vai manter, é isso. Paulo. Eu vou nomear o Luís, com o mesmo argumento que utilizei na votação anterior, porque foi a pessoa com quem passei menos tempo de todos a seguir ao Diogo. Ok. Ana. E peço... Diga. Desculpa, Luís. Este é o mesmo, não é para pedir desculpa. Luís, diz Ana. Por exclusão de paz. Ok. Agora a Carla. Vou nomear o Cláudio, porque eu acho que ela é um excelente jogador e tal manipulando essa gente toda. Mas quase nada, o Portugal não combinou nada. Não, não, eu só dei uma opinião vaga daquilo que me pareceu. Cristina. É o Luís Treza, por exclusão de partes. É o Luís, por exclusão de partes. E Helena. Vou manter o meu voto para o Fábio. E Fábio? E Kika? Também vou manter o meu voto. Fábio. E Mariana, Mia? Eu vou manter também, Teresa, ou Fábio. Sim, já tinha feito uma escolha. Tu já. Bruno. Agora sim, agora sim. Agora está bem escrito, não é? Bruno. Vanessa. Eu vou nomear o Cláudio, porque a seguir ao André é a pessoa que menos me dirigiu a palavra cá em casa. Muito bem. Então, ficou nomeado Fábio, com mais nomeações, quase, quase, quase ali com o Cláudio, Diogo, André e Fábio. Portanto, Fábio, o que é que sente agora, que já sabe? Estou tranquilo, Teresa. Tranquilo como? Estou à espera. Desejando? Estou favorável. Não. Diogo. Estou um bocado previsível. Foi previsível porquê? Dada as circunstâncias que a gente está passando aqui dentro, pelo facilitismo. É por causa do facilitismo? O que é o facilitismo? Há pessoas que não gostam de pessoas frontais e que têm opiniões claras e limpas. Há outras. Não agrave toda a gente. É verdade que cada um tem a sua maneira de ser, não é? Exatamente. E o Diogo, que foi o primeiro a ser nomeado, há mais a fua-a-fua ou não? Sim? Ou continua? Agora é com suco. Não, aqui vale tudo. Aqui ninguém está a salvo. E eu sempre disse que podia ir a chapa logo na primeira semana, como na segunda, como na última. Ninguém aqui está a salvo. Simplesmente acho que as pessoas que estão aqui votaram, não foi por causa de... Pai, era uma justificação, não é? Não foi por causa do que justificaram, simplesmente foi por estratégia. Porque isto não é a casa das limpezas, é a casa dos segredos. Bem, mas também se tem que limpar, já que também é a casa, está a ver? Está bem. Sim, sim, sim. Cláudio A, agora como é que fica? Esta semana vai ser uma semana mais apertada. Então seu namorado está... Pois vai. O que é que acontece se for ele o escolhido para ser expulso? O que é que vai acontecer? Três, é complicado, porque o meu homem se sair, é óbvio que eu não vou ficar nada feliz. Nunca é que ele saia. Se calhar encontre um novo amor. Apesar delas serem umas atiradiças, e eles também são uns atiradões, estão todos sempre a atirar-se ao meu homem, mas eu estou aqui com ele e confio nele e sei que ele... Ouçam e muitos risos, ouçam e muitos risos, mas vocês vão ter uma grande surpresa quando começarem a carregar no botão dos segredos. E André, já falei consigo tudo. Portanto, meus meninos já sabem que estão os três meados. E eu, André, Fábio, eu volto no domingo para dizer quem é que os portugueses decidiram expulsar da casa. Beijinhos, até domingo. Beijinhos. 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 Beijinhos.